7, 8, 9, 10, com vocês, Dini, Calão, Traíza, Renata, Tente, Rafaela, Grapano, Tudo ao Pino, Mocinês, Mocinês, DJ, Alisson, com vocês, Dinaela, Dini, Dinaela, Dini, Dinaela, Abatite agora, Abatite agora, Abatite agora, Abatite agora, Abatite agora, Abatite agora, Vocês estão prestes a presença, Vocês estão prestes a presença, A revelação, que no Rio de Janeiro, Preparam sua salva, Começamos a presença, Mocinês, Mocinês, Moura da Vida, Maravilha! Começamos, Moura da Vida, Moura da Vida! Moura da Vida! Um tempo de dançar a vida é a nova sensação E pra que pra comer, se a gente não acaba Eu conto pra mudar o sol, vai Pra mudar o sol, vai Pra mudar o sol, vai A gente não só vinha, mas eu vim A gente tem que ter que ter que tomar aqui A gente não tirou, a gente não tirou A gente não tirou, a gente não tirou A gente não tirou, a gente não tem que ter 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 que O rote da escarabia é a nossa sensação E pra quem tá conversa chama acaba o mundo com o papo dançó Vai, papo dançó, vai, papo dançó, vai A pedido do sozinho é o que tem que fazer A pedido do sozinho é a nossa sensação